O combate à pandemia de coronavírus no Brasil certamente seria menos aflitivo e mais eficaz se tivesse havido entre os três poderes a sintonia que faltou nos últimos cinco meses. Neste agosto, finalmente, vem aparecendo sinais de que o governo e o Congresso resolveram estabelecer relações civilizadas. Esse entendimento é essencial para a remoção das pedras que obstruem o caminho que leva para longe do desastre econômico. O presidente Bolsonaro e os líderes do Legislativo vêm dialogando com mais fluência e tolerância. Já é possível sonhar com a aprovação, ainda neste ano, de uma reforma tributária orientada pelo critério da sensatez. A montagem do orçamento precisa evitar que o dinheiro dos pagadores de impostos saia pelo ralo da gastança irresponsável. Espera-se agora que o Supremo Tribunal Federal organize com sabedoria a pauta de votações. Não se pode perder tempo com humildezas que apenas tumultuam a harmonia entre os três poderes. 2020 foi amputado pelo imprevisível. Façamos o próximo ano valer por dois.